E aí galera, Fernando aqui, eu tô aqui galera trazendo esse vídeo aqui pra vocês, que vai aparecer um dragão aqui né, pode dizer, vou só falar um dragão, que ele simplesmente apareceu aqui do nada, então vou tentar estar matando esse dragão pra mostrar pra vocês. Só que enquanto ele estiver, é, peraí pessoal, aqui, mas a gente não vai morrer, vai, aí ó, problema é que enquanto ele estiver voando, isso foi muito ruim, eu não dou conta de matar ele com um parco flash, Cadê ele? Mata! Ah, morrer! Ah, tem problema não, agora mesmo eu volto aqui, acabo com a raça dele. Vamos entrar de novo, não? Espera ele chegar, ele lava. Alguns estão dizendo que os monstros psíquicos foram vistos no Skyrim, eles são um orde antigo, eu não tinha pensado por eles. Ei, veja ele! Ei, veja ele! Bem carão! Ai! Como se eu tivesse aquela magia, precisando o dragão pousar. Tudo bem? Vai ficar apontando só em círculos mesmo? Vai ficar apontando só em círculos mesmo? Vai ficar apontando só em círculos mesmo? Não sei se eu acertar um anile agora. Vem! Vem! Ai, ai! Alegão Toronto? Como é assim, vai chato velho! Ai, ai ai! Ai, ai! Ai, ai amei! Ai, ai! Não aceito Sydney! Ai! Ai, ai! Eu já ensino aqui vir aqui até agora! Bem, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Absorção! Absorção! Deve ter uma última vez! Se eu não fosse matar aí nenhuma magia... Deixa eu ver... Não! Pera aí! Não! Ah! Se eu tenho essa magia aqui, deve... Estudar um pouco contra... Um pouco! Vamos lá! Poderir! Para que isso não sossegasse um pouco mais... Ele pousou, beleza! Mata! Vai! Quanto que ele resolve voar! Vai! Olha! A gente tem experiência de arco! Esse dragão! Se eu pousasse no lugar mais baixo... Poderia até... É... Como é que fala? Só é... Magia! É... 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 Pera aí então... Eu tenho... O... O... Dragão! Vou usar nele! Pra ver se vai resolver alguma coisa, né? Pra ver se vai resolver alguma coisa, né... Tá, mas eu não vou ficar parada aí... Não acertou nele? Será? Vamos ver. Se eu não filmo, a gente tem que ir com ele. Não tem vontade de não. Qual é? Quero que você... Quero que você se sinta. Quero desespero. É, tá acertando. Mas... Adiantou muita coisa. O que será que isso faz? Ah, dragão foi embora. Tô brincando. Mas tá ali, ó. Vamos... Lá franquinha, pessoal. Eu acho que essa magia que eu usei nele é a magia de... Eu acho que essa magia que eu usei nele é a magia de... E a magia de... Ah, é? Eu acho que essa magia que eu usei nele é a magia de... É... É... Fazer ele ficar... No chão. Vamos lá. Tô sem... Tô sem... É... Sangue. E sem... Poção. Então, deixa eu encher aqui. Encher aqui. Beleza. Espera aí. Espera aí. É... É... Será como? Você mata aí. Mark... Não dá mar... Mar... Ah, não. Aí, aí. É... Será como? Você mata aí. Mark... Não dá mar... Mar... Ah, não. Por fim... Por mim, ele tá me protegendo. Só que, agora, a magia recupera ali. E eu acho que eu vou conseguir matar ele, pessoal. F bem que é ser funcional, vamos matar ele com magia e morra! Matamos pessoal, é isso ai! Até que no final das contas foi tão difícil assim não, deixa eu conseguir ele aqui Beleza, ta mas agora ta andando muito devagar, preciso arrumar alguma coisa ai para poder vender Só quero jogar que você vai ter mais de preço, beleza, que ele é uma dele Aí ó, agora já que eu posso fazer isso aqui, será? Não, acho que ainda não posso Não, é Ergix Franca né? É, tá, olha isso aqui, vou tentar por ordem aqui E ai pessoal, então galera, é só isso que eu queria mostrar para vocês Eu preciso achar uma venda aqui onde eu posso me livrar um pouco desses pias aqui Então galera, muito obrigado por quem assistiu aqui até agora E eu vou ficando por aqui Bem galera, Fernando falando e fui! E aí